Hey! Como é que é a sua queimbalda de ladroagem? Daqui com o Alceus e... Cara-anca aí? Bom, o que é que vamos fazer deste episódio de ladroagem? Vamos continuar a seguir a história. Temos que supostamente ir roubar um carro. Mas vamos aprender uma nova habilidade que é esgueirarmos-nos na frente do carro para desligarmos o alarm do carro. Eu no episódio passado não fiz isso porque pensava eu, com a minha triste inocência, que eu precisava de nada mais nada menos do que uma nova ferromenta uma nova ferromenta que é esta aqui que é clonador de sinal de chave de carro eu acho que tu vais precisar disto tanto que isto é nível 3 e tu não tens só tens o nível 2, tu vais-te precisar deste clonador de chave para carros de alta categorize oh ricozão, o que é que é alta categorize alta categorize é alta categoria, estamos a falar de BMWs para cima de Mercedões para cima e depois aquela classe toda de supercarros Bentleys Jaguars Chryslers Ferraris, Lamborghinis Porchetas, aquela panóplia toda de ladies que nós conhecemos bom, desse lado, tu estás bem não quer dizer ao Zé Rico, já arrebentaste o coisinho do like estás às pés do quê quando tu vai-te ir à tua casa, arrebentar-te a boca toda vai lá, amiguinhos bom, Zezocos, o que é que vais-te fazer? precisamos de ir ver o tal carro no 201 ok, se precisamos de ir ver o tal carro no 201 precisamos também de vir aqui saber o WhatsApp do 201 201, possível saque ui, leva a dinheiro para caralho há uma cadeira antiga no corredor eu vou meter a cadeira aqui da peito pois, só pode possível localização do saque há um violino antigo no quarto boa interromptor de abertura de portão está na cozinha parece-me bem o que é que eu vou ter que ir fazer? vou ter que ir ao 201 e colocá-lo a uma câmera e vir dormir ok? deixa-me ver se eu tenho câmeras deixa-me ver lanterna, gazuce, luvas, faques binocles microve of the caimbers microve of the caimbers bora vamos até lá até o 201 ver o asapens stilton, não é? como é lógico vamos lá deixar a cambers não é? aquela da experiência de saber como é que é o tuinal se vai com o contigo estava lá, dou tudo portanto, vai para a minha ideia que não me mal queixa pela aquela baba zorra, peseira cala, peseira, vai logo vou me pisar lá com a goma e só no abuso já foi com os homens mesmo que o outro braga vem lá já o 201 é já aqui até o 201 até o 201 opa, está para aqui o que é que nós vamos fazer? era bom estes vizinhos estarem fora de casa eu vou-vos explicar porque é que ah, eu posso deixar aqui ok era bom estes vizinhos estarem fora de casa eu vou-vos explicar porque porque era bom porque a gente metia o carro ali na zona da garagem da porta aberta e bagageiras abertas era uma meteção dos metimentos do microcâmera aqui metida estão a ver? bom, deixam-me lá explorar bem isto isto supostamente abre na cozinha-se ok a porta da garagem abre na cozinha que é para conseguirmos roubar o carro deixa-se explorar aqui bem não se passa-se nada e deixa-se ver se há aqui algum caixote por perto que eu acho que tu também já és um ladrão hã? de um nível tão avançado epá, vale a pena vir aqui hein? olá ok ok desta não estava eu à espera acho que na minha opinião deixa-me adivinhar vais dar cabo isto na minha opinião na tua opinião sopa é pirares daqui e is dormir ok? vamos até aqui ao carro e vamos dormir 12 horas hum não dá para dormir durante o dia é isso? ah para dormir tens que estar com o carro ligado vamos dormir até às 15 do dia anterior e vamos buscar a câmera para tentar perceber até que ponto é que a gente sabe o que é que se passa aqui nesta casa temos de ter essa consciência para ver o what's happened aqui nesta casa sair vamos tentar perceber buscar a câmera para saber what's happened ok? coloco câmera não recolher já temos dicas saber quando é com os moradores all's unbeaten to be one to myself ok? vamos aqui e vamos ver aqui nas notas o 201 para ver o what's happened ok então é assim temos malta fora de casa são duas pessoas este sai de casa duas vezes ao dia é uma uma cozinha 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 quarto 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 cozinha bom aqui é a estrelha a ideia será dormirmos até às 18 este sai de casa e o outro sai de casa às 19 das 19 às 21 estão fora de casa é um curto período de tempo nós sabemos que é ou queres fazer aqui a experiência às 7 da manhã exploras a casa com uma das pessoas em casa às 8 da manhã é fazemos essa experiência que horas são ok vamos dormir vamos dormir até às 8 da manhã ok porque uma das pessoas uma das pessoas olha aqui até às 8 da manhã pau dormir porque o que é que acontece até às 8 da manhã é só uma pessoa que fica em casa ok a partir daquela hora só uma pessoa que fica em casa supostamente já só uma pessoa que está em casa deixa-me olhar novamente para aqui estamos a saltar o 201 o saco há uma cadeira antiga no corredor e há um violino antigo no quarto podemos vir durante a noite não precisa já a situação aqui é missão roubar o bolto vamos ficar dois palos para além que temos que desmontar está bem a partir das 8 até às 3 da tarde só uma pessoa em casa ok espera aí mas deixem ver as rotinas cozinha 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 quarto das crianças quarto 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 cozinha 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 bom então entre os quartos e a cozinha a gente só tem que ter só tem que estar a ter bom a pessoa já supostamente já lá deve estar o que é que eu vou fazer vou entrar vou tentar abrir isto já estava aberto já tinhas aberto aqui temos tudo fechado esta malta fecha-se durante o dia boa se é o mais importante então é isto é se és apanhado se é o mais hábito é que é se és apanhado se és apanhado é o lindo ó Ricardo bora pira-te 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 que eles não te apanham esta vizinha viu-te mas faz conta que não te viu há um bloqueio no caminho já fizeram um bloqueio os vizinhos estão-te todos a ver é arrancares e procurares o caixote mais próximo que é para te meteres lá dentro está ali um daquele lado vamos avançar desde que a malta não te veja está tudo certo pronto demos trilho porque não vimos o alarme acho que o polícia deviu aqui entrar acho eu epá ninguém me viu a entrar pelo menos não estava nenhum alarme a despertar eles estão desconfiados que eu vim para este lado então vem o polícia diritinho não entrou dentro do carro entrou no carro uma estrela boa vazou bom o que é que acontece durante a noite tenho que topar o alarme que uma das coisas que eu não vi foi o alarme que és um estúpido carazes resumindo o que é que vamos fazer vamos meter isto no horário noturno e vamos tentar topar as câmaras ok e desta vez o que é que eu vou utilizar vou utilizar os óculos de visão noturna para ver se com os óculos de visão noturna consigo me aperceber das câmaras mais facilmente vai ser difícil roubar este carro para roubar o carro terá que ser durante a noite Ricardo tens ali 3 horinhas só para roubar o carro depois voltas cá no outro dia para roubar o resto do saco que também não era mal pensado também não é mal pensado bora está safo siga pá podemos fazê-lo durante o dia também tentar perceber se conseguimos topar alguma coisa que eu acho que é possível uma está ali olha uma está ali ok a outra está ali boa duas câmaras podíamos tentar entrar porque temos até às 3 da tarde exploravas um bocadinho durante o dia à casa também não é aparentemente não há mais nada aparentemente não quer dizer que isso seja seguro e a real verdade não é bora pau puxa invasão como assim quem é que topou que é invasão pá sei nem como é que eu vou depois que está tudo fechado a 7 chaves não é ui ela abriu as janelas ela abriu as janelas agora precisava saber para que quartos é que ela vai ok ela abriu as janelas ok até aí tudo bem pá eu não me vou meter em cegadas de inventar não é ela está aqui ao lado eu preciso de ir para onde ela foi para lá boa eu vou ter que ir eu vou ter que ir roubar a cadeira ok e vou ter que roubar o carro e como é que eu roubo a cadeira já se vê deixa-me ver como é que eu agora consigo desligar o alarme do carro diz que é na parte da frente cá graças brutal agora vou ter que fazer a ligação direta e é na é na cozinha que está o alarme eu vou ter que tentar fazer o alarme à cozinha e tenho até às 3 da tarde ela veio aqui novamente a cozinha não é aqui ou é não não é shit ok roubámos o violino boa ela foi para ali boa e eu pirmo terá a agir ok abriu a garagem ela está deitada ela está deitada ela está deitada já sabe o que é que acontece quando ela se deita né bora vamos roubar o carro vamos nos pirar daqui e voltamos cá durante a noite ah o painel de segurança das câmaras também não era mal puxa e agora desativado né que há muita coisa para roubar aqui a cena é essa né e eu entrei no quarto no quarto que abri a janela e ela não desconfiou repararam-me amiguinhos mas a garagem não abre calma calma ah a coisa é para abrir aquela cena já percebi é para abrir aquela cena né o da cozinha é para abrir aquilo olha que é cardoso bora siga está feito easy peasy lemon squeezy mas bem espremidinho estão a ver pau este carro já vai render uma aguita aaa que aguita que isto vai render dá para ir dar a balhada e fazer a mesma cena entrar em casa quando o primeiro sai de casa porque ela há uma altura que se deita e eu vou dando da casa às divisões enquanto ela não apanha e eu já sei que só perto da cena é que ela se vai deitor bem bacanas olha curto estamos é nível 3 preciso de cenas tenho calma contigo deixa-me vender as cenas primeiro não é para aprender nível 3 calma contigo respira esse gajo pensa que isto também é o é o disco expedidos não porra velho pá de certeza que ela deve ter muita coisa para roubar de certeza absoluta que ela tem muita cena para dar para dar a banhada lá naquela casa temos que lá voltar temos que lá voltar vamos vender as cenas que temos connosco agora temos uns bols muito grandes que levamos boé das cenas e vamos voltar à casa se calhar o que é que vocês acham eu acho que é boa ideia amiguinhos então welcome back estás bem welcome back 90 140 220 220 700 és o rei e ficou vazia a mochila boa quanto dinheiro é que temos 12 mil já temos quase dinheiro para comprar as cenas o que é que eu vou fazer vou voltar novamente à rua percebem vou voltar novamente aos mesmos vizinhos e vou fazer o seguinte vou esperar com um saia de casa e vou entrar quando ela estiver em casa na mesma vou fazer a mesma tralha bora é o 201 está aqui né é esta aqui bora vamos estacionar já aqui pá bom bom era por lá dentro que eu carregava o carro com cenas porque ela deita-se entretanto ela deitou-se por volta de que horas lembram-se amiguinhos deixa-me ver aqui 201 ela deita-se aqui ah deita-se mas depois volta-se a levantar ela tem aqui ela tem aqui duas horinhas que dorme ela só dorme aqui duas horinhas depois volta para a cozinha outra vez e fica o tempo todo na cozinha é quando tu dás a voltar tudo tu só tens de ter cuidado que ela vai-se deitar é neste momento que a gente vai à cozinha dar a banhada em duas horas e depois voltamos e ela volta para a cozinha e a gente pau 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 bom a gente vai fazendo devagarinho bora ah Ricardo ficaste sem perceber nada na mesma temos de dormir até às sete da manhã certo? que é quando um sai né? bora vamos dormir até às sete da manhã bora sete ah mas espera espera tem um problema que ela só terminada a partir de terminada a altura é que abre as janelas do coisa né? a partir ali terminada a altura é que ela abre as janelas do Senas né? acho que é deixa eu ver a partir de terminada a hora do dia é que ela abre as janelas também aqui do Senas então também não me vale a pena estar aqui muito cedo porque ela só abre as janelas a partir de que horas? ela tem aqui uma hora que abre as janelas acho que foi assim que eu consegui entrar em casa né? acho que um já saiu de casa não não só às oito poxa ela só abre as janelas a partir de que horas? das nove da manhã será? eu posso tentar entrar pela porta da frente mas é um grande esterilho né? mas só está uma pessoa em casa agora ah ok ela está fora de duas horitas pois é já não me lembrava disto ela está fora de duas horitas e ela volta e se calhar quando ela chega à casa às oito que é quando a gente sai e ela abre as janelas será? a gente já já vê temos ali azul o que é aquilo azul? ah é um polícia pronto ela está a voltar para casa né? ela está a voltar para casa e está o outro a sair eles cruzam-se e ela aqui em determinada altura vai abrir as janelas supostamente né? ele pirou-se e ela vai abrir as janelas será? e a primeira coisa que faço é o quarto será que ela abre as janelas a que horas? deixa ela olhar para aqui para ver se diz há uma cadeira antiga no corredor tenho que dar uma banhada a essa cadeira que deve valer uma guita né? a gente irá a cadeira aqui pela janela né? trazemos já com a tela de onda de um lado para o outro né? porque é assim a gente também pode sair pela garagem aberta né? temos a garagem aberta também podemos sair pela garagem aberta deixa eu ver até onde é que vai rolar já podemos sair abrimos esta deixamos esta aberta e vamos abrir aquela ali eu consigo sair por ali com a cadeira deixa-me lá tentar aquear isto mas espera está alguém a voltar a casa agora ou não? não, não, não está ela está aqui será que já abriu as janelas? ui será que ela já abriu as janelas? não, não as janelas continuam fechadas então que horas é que ela abre as janelas? isto está fora até às 3 da tarde estamos cansados ela só ao meio dia é que vai para o quarto eu acho que era mais fácil entrares pela olha ui caraças é, aqui é a estrilha estar a usar esta porta aqui apesar de se eu precisar ela já está aberta percebem? se eu precisar ela já está aberta amiguinhos porra, mas ela fica tem bocas janelas fechadas se eu precisar ela já está aberta mas há bocado ela abriu as janelas porquê? alguém me explica não? agora podia ter entrado podia ter entrado pela porta ela vai passá-la outra vez mas quando é que ela abriu as janelas guys? tocar portátil guitarra comando será que ela vem para a casa de banho? ok janelas já estão abertas bora vamos pôr a cadeira aqui a jeito ok vamos abrir já isto ok ela agora foi para o quarto fechamos-lhe a porta ok ok ela há uma parte que se vai deitar ok há aqui uma parte que ela se vai deitar e é quando vou fazer a revista ao resto da casa percebem? bem acho que agora ela foi para o quarto para se deitar acho eu boa ela agora vai estar a dormir quanto tempo? quarto quarto às 14 horas às 14 horas ela vai até à cozinha é uma boa oportunidade para irmos à cozinha é uma boa oportunidade para irmos à cozinha bora ela não ouve está longe não é? acho eu o coração a bater boazes bem vamos fazer isto que esqueceste onde é que era? aqui ok para abrir o portão certo abriu boa agora vamos fazer o que? fazer nada está tudo falta aqui este quarto só é o único quarto que falta não tem nada bora vamos nos pirar com a cadeira já exageramos já está tudo visto faltava faltava aquela do corredor e esta não é? duas da tarde ela vai se levantar às duas ela vai se levantar às duas Ricardo uuuh olha ali tão bom ok ah tenho as janelas todas abertas ah mas eu ando a tomar antidepressivos sou eu que às vezes deixo as janelas abertas que é o que ela deve pensar não é? é que vai eu acho que acho que está bom e tens uma cadeira toda de SPTO e tudo bora ah por favor por favor ah come on guys acho que me viu a polícia tá bora bem 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 boa por favor preciso de coisa tenho bem das cenas comigo guys eu não vou repetir isto tudo outra vez por favor por favor ali em cima ali 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 por favor ainda vou buscar a cadeira aposto com vocês que ainda vou buscar a cadeira bora vai nice a polícia vem está desconfiada mas andámos bué do local do crime em princípio está safo Zés temos bué das cenas roubadas bué das cenas roubadas ah por favor não abres isto não vais abrir isto vai virou para lá boa aí Zé mesmo bacana vai dar vai dar bom Zés vai dar bom estou mesmo ainda vou voltar e vou pegar a cadeira que está na rua quanto é que vocês apostam ah não vão será eu acho que não não é Zés ah passa para uma estrela por favor anda lá é que afastámos bem do crime percebem afastámos bem boeda do crime Zés ok não vamos receber uma nota tão boa que se lixo fizemos um mega saque Zés um mega saque o carro está aí a vir e a polícia na banda perto o carro está aí a vir ui boa ah por favor oh shit boa bem bem jogado bora bora bem jogado nice bem jogado Zé bem jogado afasta-te das pessoas todas isso já nem sei por onde é que é a casa mas a cadeira está cá fora aposto com vocês que a cadeira está cá fora por aqui por aqui está uma pessoa a vir daquele lado vira para este está uma pessoa ali à frente vira para aqui a polícia a vir mesmo à conta polícia a vir temos aqui um desconfiado bora lá guys porra calma ui vai da barraca ui está um a vir bem deve estar quase guys por trás deste tem a levar a cadeira está cá fora diz-me que está será que está a cadeira cá fora está está cá fora nice eu disse-vos logo Zés que eu ia levar a cadeira eu ainda ia levar a cadeira bora ah ninguém desconfia vão-se lixar Zés ninguém vai desconfiar ninguém vai desconfiar sou eu que estou estou a fazer remodelações na cadeira do vizinho Zé porra meu bora teus caras de otário bem bacana Zé sim que está bem bora uuuu vai buscar sim que está bem bora vamos até ao esconderijo vamos vender a cadeira que a cadeira devia de valer uma guita ok não fizemos uma nota tão boa daí tudo bem mas Zés desculpem lá nível 3 acho que até dá para comprar a cena bom deixa-me lá vir aqui só ver se eu tenho aqui alguma coisa mesmo house and beat deixa-me ver nada peças de carro nada eletrónica nada cozinha nada outros nada antiguidades temos aqui uma cadeira antiga por 5k mesmo a becãs então deixa-me lá só ver se tenho a ver se tenho alguma coisa para aquear se não tenho sim senhor ok agora aqui agora aqui 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 está feito o primeiro vamos entrar no segundo desbloquear tele 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 brugans towers 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 vai buscar mais um estrellas brugans towers vamos bloquear mais outro vamos fazer uma guitazinha chiquez tudo o que tu viste guys esqueçam tudo o que vocês viram meme 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 está feito boa bora está feitinho ah falta as joias ricos falta as joias e esta vales e no entanto não estava no cofre tem sempre as joias estão no cofre pelos vistos esta valeu mesmo a pena esta vai dar uma guitas esquece do que tu viste esta vai dar mesmo um guito de torres é tanto apaguem isto é fiquem mesmo a bater mal das que era ó vamos vender tudo vamos passar se calhar para o homem do ferro esta malta não deve ser nas antigas do ferro velho mas não custa nada passamos no ferro velho só para dar uma checadazinha rápida audis para ti também audis nem se lembravam vocês também para esquecerem das cenas são os maiores do vosso ar para se esquecerem das cenas welcome back tá welcome back que é isto ai temos 20 capias bom o que é que eu vou fazer ah pera temos a cadeira ou não ou já vendemos a cadeira vamos ao esconderijo deve lá estar o carro para desmontar se calhar fazemos isso no próximo episódio desmontamos o carro deve ser para mandar coisas fora será tem o carro olha aí vai ser vai ser desmontado no próximo episódio vamos começar o episodiozinho a desmontar este carrinho todo olha aí para fazer uma egg também uma avequense depois já vamos conseguir comprar tudo deixa-me lá ver como é que estamos em termos de habilidade 4 pontos de habilidade já vamos conseguir comprar tudo bom Zazacas vamos ficar por aqui espero que tenham gostado claro daquela maneira fantástica se calhar antes disso ainda vou passar aqui uma backspace para os braços vamos dormir aqui 12 horinhas aliás só dá para dormir 23 horas que é uma a menos nunca dá para dormir em seguida e está feito daquela maneira isso mesmo tu chico que és outro que tu viste ah becano este valeu apenas este demos mesmo ganho da micada desse lado like só maravilhoso link na descrição para não perderes nada a gente vê-se por aí até à próxima e fui um abraço fiquem bem tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri